Cuiabá, ser dia de hoje até sábado, o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Durante o evento, vários assuntos serão discutidos, mas a principal notícia foi anunciada hoje e deve dar celeridade nos processos de crianças que vivem em abrigos em todo o país. Veja na reportagem de Tânia Raul. O provimento do Conselho Nacional de Justiça foi anunciado para representantes de 130 grupos de apoio à adoção de todo o país durante o encontro realizado em Cuiabá. Ele estipula o prazo de 90 dias para que as varas da infância e juventude sejam reestruturadas e profissionais especializados contratados, garantindo assim prioridade e celeridade nos processos de abrigamento e adoção. Esperamos que realmente os prazos fixados com a lei agora venham a ser cumpridos, que as varas da infância e juventude sejam estruturadas, sejam providas com psicólogos, assistentes sociais e que os prazos de fato sejam cumpridos e a criança e adolescente sejam de fato prioridade a partir de agora. De acordo com a lei 12.010 de 2009, nenhuma criança pode ficar mais de dois anos em abrigos. Já os processos de destituição familiar devem ser concluídos em até três meses, o que nem sempre é cumprido. Hoje em dia, esses prazos praticamente são cumpridos, porém, existem... O Brasil é muito grande, então existem lugares em que é impossível cumprir esses prazos em vista até da localidade, em vista de algumas problemáticas que tem para deslocamento, para citação das pessoas, então temos alguns problemas sim, mas melhorou bastante. Em Mato Grosso, no ano passado, 208 ações de adoção foram finalizadas pela Justiça. Cerca da metade delas de crianças que estavam abrigadas. Mas o desafio ainda é grande. Hoje, 886 meninos e meninas vivem em abrigos no Estado, mas somente 66 deles estão aptos à adoção. Todas as outras aguardam a conclusão do processo de reinserção ou destituição familiar. O problema é que quanto maior o tempo, menos são as chances delas conseguirem um novo lar. Crianças que muitas vezes chegaram com 2, 3 anos dentro da instituição e que hoje estão com 5, 6 anos de idade, infelizmente as pessoas ainda com aquela ideia preconcebida que a criança mais velha é difícil de se educar, de se moldar, então acaba perdendo oportunidade. Nós precisamos agilizar realmente esses procedimentos. Durante o encontro, que vai até sábado, os grupos ainda debaterão outros desafios relacionados à adoção. Entre elas, o estímulo à adoção tardia.